A rainha dos escândalos está mais tranquila, mas não menos vaidosa. Madonna conversa em Londres com o repórter Zeca Camargo. Será que ela confirma a decisão de ter mais um filho? E o que ela vai fazer no cinema agora? Geralmente essa é a cena mais feliz na vida de um casal. A futura mãe conta para o futuro pai que ela está grávida. O desmaio, porém, não é de alegria. Nem porque a mãe da criança é Madonna. O impasse aqui é outro. O personagem vivido pelo ator Rupert Everett, nesse novo filme da cantora, nunca achou que poderia transar com uma mulher. Robert é gay assumido, assim como o ator na vida real. Madonna, como sempre, envolvida em assuntos delicados, mas dessa vez sem exageros. Eu e Rupert demos palpites no roteiro para que os personagens ficassem mais perto do que acreditamos. Quisemos fugir do clichê dos personagens homossexuais do cinema. E eu não queria ser só uma perua que tenha amigos gays. Madonna agora não quer mais rodeios. Não quer esconder nada, ou melhor, quase nada. Falar da aparência, por exemplo. 1989. 1999. Eu não tenho problemas com isso. Não dá para esconder o óbvio. Acho que esse é o momento que toda mulher vive. De olhar no espelho e perceber que já não é mais a mesma. Aliás, os homens também. Falar de idade, tudo bem. Mas falar dos rumores de sua segunda gravidez, nem pensar. Seus assessores se adiantam à pergunta e avisam que ela não quer nem tocar no assunto. Senão, a entrevista acaba ali mesmo. Madonna estava lá para falar do seu filme novo. E só. Dedicou para isso seu dia inteiro em Londres, onde mora agora por causa do seu novo namorado, um diretor de cinema inglês. Você se surpreenderia, diz ela. Mas com o quê? Com sua capacidade de chorar. A comédia vira inesperadamente um drama quando o filho deles completa cinco anos. Acho que ninguém me vê como alguém que pode ficar em casa, chorando. Mas para interpretar uma mulher vulnerável e insegura, eu tive de buscar isso em algum lugar dentro de mim. Eu te amo. Eu te amo. Com ou sem choro, ela quer expor suas ideias. Não vou abraçar causas que não acredito, diz ela. E no caso do filme, ela acredita que as pessoas devem se relacionar sem preconceitos. Ah, e cuidar bem dos seus filhos. Quem diria? Madonna a mãe preocupada. Apesar do cansaço de um dia de entrevistas, Madonna se diz animada para voltar à música. E até otimista com o futuro. As coisas acabam dando certo. Eu espero que sim, sim.